Fala galera, eu sou o Marcos Paulo e esse é o Galáu Estilo MP. No vídeo de hoje o assunto é viagem. Sim, isso mesmo, viagem. Por que o vídeo de hoje é de viagem? Porque vamos viajar, vamos mostrar mais um pouquinho pra vocês de algum lugar por aí do Brasil. E hoje o destino é Mato Grosso, Cuiabá. Não percam o vídeo, dá aquele joinha maneiro aí no vídeo, você ajuda bastante. Compartilhe o vídeo se você gostar. E é isso aí, bora, bora ser feliz? Beijo no MP, uou! Beijo não porque daqui a pouco eu volto. Trânsito. Caraca, Brasília tem um trânsito que eu vou te falar, viu? Eu não sinto saudades de São Paulo porque o trânsito de lá veio pra cá. Cheguei no aeroporto aqui, estacionei o carro, às vezes eu coloco o carro fora, né? Porque eu sei um lugar ali que você não paga estacionamento, é tranquilo. Mas algumas vezes, dependendo do tempo que eu vou ficar, eu coloco dentro do estacionamento do aeroporto. Então, tamo aqui, dentro do estacionamento do aeroporto. E vamos entrar no aeroporto agora. Ahn, aonde que eu vou aparecer agora, hein? Depois dessa mãozada. Já estamos aqui, eu já fiz o check-in. Já tinha feito pela internet, dica pra você. Sempre faça o check-in pela internet. Porque você corta uma fila gigante. Você chega no aeroporto só pra despachar a bagagem. Uma fila normal dura, bom, depende pra onde você tá indo e o horário que você chega. Mas uma fila normal pode demorar até 30 minutos. Se você fizer o check-in antes de 10 minutos, tá tranquilo. Agora vamos passar no detector. Adoro essa parte. Eu acho que o que tá faltando aqui são mais lojas. Podia ter algumas coisas de outros países aqui. Como uma Wainsburger, por exemplo. Pra eu chegar aqui e comer um bacon, hein? Tomar uma Dr. Pepper. Mano, eu tinha colocado umas latinhas de refrigerante na minha mochila. Depois que eu passei no Rio-X, eu percebi que minha mochila tava vazando. Acho que eu coloquei ela, deixei ela muito apertada. Começou a vazar. Começou a pingar e minha mochila ficou toda molhada. Daí eu tive que ir no banheiro. Fui até no fraudário. Porque eu não queria ninguém pra ver essa... Essa... Daí eu coloquei muito papel. Sequei as coisas que tava dentro. Usei o secador pra secar, né? Que correria, mano. Que correria. Aí o voo é transferido e você tem que ir até o seu portão pra descobrir. Porque ainda não falaram no alto-falante. Olha só as crianças brincando aqui. Ah, é. É o calor. Isso aí. Diversão. Caraca, mano. Gritaram muito agora no microfone. Chamando uma passageira que... Acho que tá atrasada. Mas gritaram muito. Eu adoro esse barulhinho que a mala faz. No caso é a mochila que tem uma... Puxadora aqui. Informamos que a aeronave está sendo rebaixecida. E lembramos que não é permitido no mapa acionar as luzes, leituras e as chamadas de triculantes. O áudio do fone. Nossa, vou ter que falar muito perto aqui. Eu não sei onde quer o microfone. Eu tô me sentindo naquele filme Fenda no Tempo. The Langoliers. Langoliers! Mas enfim, seguindo a faixa azul. Chegando aqui em Cuiabá, a gente desce do avião e anda muito. Não tem um translado pra gente. Um calor do Caraca. Olha, o sol tá muito quente. E mostrando as curiosidades, coisas diferentes pra vocês. Aqui no aeroporto, onde eu vou pegar minha bagagem, por exemplo. Parece que é um aeroporto de criança. Porque olha o tamanhozinho da esteira pra pegar a bagagem. É muito pequeno. Bom, o aeroporto parece ser bem pequeno mesmo. Mas pelo menos tem ar-condicionado aqui dentro. Vou pegar a bagagem e vamos pegar o carro. Aqui na movida. Agora eu tô esperando pra ver qual carro a gente nunca pode escolher aqui no Brasil. É foda, né? Mas tá aqui a frente e a saída. Beleza, já fiz ali. Certo? Eles vão vir me buscar uma van agora. O carro que ela falou que tinha disponível é um K sedã. Novo K. Mas chegando lá, a gente vê certinho, né? E eu falei que o aeroporto é pequeno porque eu não conheço. Deu a impressão que é pequeno. Eu não sei. Né? De repente é grande e eu tô falando besteira aqui. Eu não conheço e eu não fui andar, eu não fui passear por ele. Mas dá a impressão de ser pequeno, né? Bom, galera. Peguei o Ford Ka. O novo Ford Ka sedã. O espaço é bacana. Ele tem um painel bonitinho. E não vai interferir em nada isso pra mim, né? Mas tô falando aqui pra você. Caso você tenha interesse, sei lá, em comprar um Ford Ka, eu achei bem bacana. E a direção dele não é hidráulica. É elétrica. Se você espirrar, ele vira. É fantástico. Uma delícia de dirigir. Aqui o painelzinho dele. Bacana. Tem a chave. Aqui tem o porta-copo. Bacaninha. E o espaço dele aqui, ó. Ele é um carro bacana. Solzinho forte aqui. Não faço a mínima ideia de quantos graus tá, mas tá forte. E é legal porque aqui de frente, e eu não gosto nem um pouquinho de pizza, né? Tem uma pizzaria de frente ao hotel. Tem um pôr de gasolina ali também. Aqui tem uma pista de kart, bem de frente. Bacana. Eu não conheço nada aqui da localização, mas pra mim é uma localização boa. Tem uma pizzaria de frente ao hotel. Eu quero mais o quê? Vou sair um pouco desse sol aqui pra não ficar com insolação, né? Vou mostrar um pouquinho aqui da recepção do hotel pra vocês. Uma conveniência. Um restaurante ali. Piscininha. E beleza, hein? Ai, ai. Olha só que lustre. Vamos procurar no meu quarto. Um duzentos e raios. Bacaninha aqui, ó. Limpinho, clarinho. Eu gosto de corredor do Marcos. Caraca, vocês viram o trovão? E bora, vamos pegar a bagagem aqui. Mostrando junto comigo pra vocês o quarto. É um quarto agradável. Um ar-condicionado, uma cama queen. Essa cama não é queen, é king, né? Na verdade, acho que tem duas de solteiro juntas ali. Melhor. Frigo bar. Vamos ver o que tem aqui no frigo bar. Ele é recheado com chocolates, todinho, gatorade de água e suco. E aqui uma janela. Que vista linda. A tomada aqui é cento e dez. Ali nós temos um espaço pra colocar algumas roupas. Corpo adicionado. Vou colocar o controle aqui. Vamos ligar no máximo, porque tá muito quente. Tá muito quente. E a gente liga. Vamos ver o que tem de mais forte aqui. Eu não sei nem porque eu fico olhando nunca. Sem mexer nesses controles aqui. Eu sei ligar só. O ar-condicionado aqui tá muito fraco. Eu abri o banheiro. Eu não tinha aberto o banheiro ainda, né? Vamos conhecer o banheiro aqui, ó. Tem um box ali. Espelhinho, pá, pá. Pensa num cheiro de merda. É o que tá saindo desse banheiro aqui. Parece que eu abri o Rio Tietê aqui dentro desse banheiro. Tá um cheiro de esgoto insuportável. E agora eu estou indo lá avisar e pedir pra trocar de quarto. Porque eu não consigo sentir... Eu não consigo respirar direito aqui dentro. Aqui é muito quente. Então, se eu sair do quarto, eu tenho que deixar o ar-condicionado ligado. Eu preciso de um outro cartão. A moça que trabalha aqui gentilmente me deu um outro cartão pra colocar aqui. Não precisei nem ir na recepção. Resolvido. Eu avisei lá na recepção e eles me deram um outro quarto. A mulher foi lá conferir. Realmente. Ela falou que não sabia o que tinha acontecido. Ela levou até um sprayzinho pra jogar um negócio lá. Mas não ia resolver. Porque o bagunho tava louco, mano. A vista daqui pra cima do tal. Café da manhã, 32 e 50. Quase o preço de uma churrascaria, né, colega? Salada. 20 e quanto a salada? Quanto que a gente paga alface no mercado? 1 e 20, pô. Aqui tá 20 e quanto, não. O que é isso? Canja. Isso aí é comida de velho. Não como. Omelete simples. 15 e massa. 22. O mesmo preço do espoleto. Será que tem espoleto aqui em Mato Grosso? As carnes. Caraca, mano. Eu compro 2kg de picanha. É, meus queridos. Dei uma saída agora pra comer. Saí. Fui pro hotel tomar um banho, né? Porque eu fiquei o dia inteiro na rua. E vim procurar alguma coisa pra comer. Eu tô procurando rodízio de pizza. Mas aqui não tem, não é comum rodízio de pizza pra eles aqui. Eu parei num restaurante que chama Quintal agora. Então a pizza mais barata deles é de mussarela e custa 44 reais. 44 reais, amigo? Eu como lá na pizzaria São Pedro, na Moca, belo. Tá, por que você não come uma comida da região? Tipo um peixe? Não, é porque eu gosto de pizza mesmo. Mano, pensa aquele arrependimento de que você não tinha que ter saído daquela pizzaria. Tinha que ter ficado lá. Tinha que ter comido mesmo. Tinha que ter gasto. 44 reais pra comer uma pizza. Porque você resolve sair e procurar essa indicação. Você vai com o GPS, com o Waze, que o Waze é uma beleza. E quem disse que você encontra? Eu já tô com tontura de fome. Voltando de novo. Vou pra algum lugar perto, mas eu como cachorro quente se tiver que comer, mas eu preciso comer alguma coisa. Tô com muita fome. Então a dica é... Não invente, mano. Bom, resolvi parar numa outra pizzaria que tinha perto daquela outra. Aqui a pizza é o mesmo preço. Então tudo aqui é a mesma faixa de preço. A média é de 40 reais numa pizza. Bom, deve ser uma delícia, né? E pra beber eu pedi uma coquinha de um litro. É a maior que tem aqui. Pra mim tem que ser a maior porque eu tomo muito líquido. A pizzinha chegou. Olha, parece ser muito pititosa, hein? Marguerita e calabresa. Vou experimentar aqui pra vocês. Obrigado, meu. Cada um tem seu gosto. Eu gosto muito de pizza. Sou muito crítico pra pizza. A pizza não tá ruim. Mas não tem comparação com pizzas de São Paulo. É melhor que de Brasília. Eu comi uma marguerita e agora tô comendo uma calabresa. O recheio das duas são muito bons. O recheio é bem caprichado. O problema é a massa. Tanto em Brasília como aqui eu percebi já que é tudo industrializado. É ruim. A grande diferença das pizzas de São Paulo, além de ser no forno a lenha, elas são feitas na própria pizzaria. Aqui também é forno a lenha. Em Brasília também tem forno a lenha. Mas a massa é esses discos que vende no mercado, mano. Então você vai lá e compra por 5 reais e vende por 40 pau. Sacanagem, né? Mas... Fala, galera. Tudo bem com vocês, meus queridos? É isso aí. Mais um dia. Eu coloquei a mesma camiseta de ontem só pra descer e tomar um café. Vamos tomar o café. Vou mostrar pra vocês como que é o cafezinho daqui. que eu também não conheço, vou conhecer agora. Dentro do quarto é tão gostoso que fica no ar-condicionado. Quando sai pra fora, tem um mormaço quente. Aqui não tem praia, mas a impressão que dá é que... É que eu tô na praia. Sabe aquele clima de praia? Eu só fico com medo com essas coisas que fica aqui, ó. Não te usei pra câmera ali. Bom, pra começar eu vou num lanche básico. Peito de peru, queijo fresco, pão de queijo. Isso aqui de laranja, daqui a pouco eu volto lá e demoro tudo. Round 2. Um pouquinho. Dois pãezinhos e agora um pãozinho francês. Vamos começar aqui pelas frutas. Ó, bananinha com canela, melão, melancia, várias frutas ali, mamão, abacaxi, água, salada de fruta, iogurte esvalhados. Aqui pra você fazer um sucrilhos ou tomar um iogurte com granola, suco de laranja e de acerola. Bora se trocar e sair. Olha só o que tem aqui. Tem uma pizza, ô louco, bicho. Vai esperar aí. Quem sabe do almoço ou... Eu preciso muito do óleo condicionado. Olha, vou falar uma coisa. Tá muito quente. Eu tô com o ar condicionado no máximo. Tô no meio da chuva. Tá tudo transbordando aqui, ó. Como que eu faço? Tem um corredor gigante. Corredor não, tem um... Daqui até o carro ali, ó, tá vendo? Não sei se dá pra ver. Até chegar na rua. Tem um caminho muito grande. Eu vou me molhar muito se eu chegar lá. E eu tô vendo se eu consigo um saco de lixo pra fazer uma roupa improvisada. Ao mesmo que eu consigo. A ver se vai tá certo. Vamos filmar a Gaiver. Mais. Aqui no carro. Poxa, não deu tempo de filmar. Acabou de passar um filhote de capivara. Olha só como eu tava longe. Quando eu falei do corredor, é lá embaixo. Não sei se dá pra ver direitinho daí. Almoçando aquela pizzinha que eu não comi, hein? Que beleza. É isso aí. Comprei um refrigerante regional. A marca é Marajá. Dá uma olhada. É minha. Não ficou legal, né? E aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, dá aquele joinha bem bacana aí pra ajudar o canal. Compartilha com seus amigos. Esses seus amigos que gostam de viajar. E é isso aí.